Música Viga! Aqui é Eduardo Guerra Tô falando aqui do canal 3DUS ou EDUS Do jeito que você preferir E tô aqui com mais 5 minutinhos de guerra Hoje eu vou falar sobre um tema que eu sei que é delicado pra muita gente Que é o desapego Quando a gente deve passar um jogo pra frente Quando a gente deve pegar uma dessas caixinhas aqui da nossa coleção E falar assim, olha Tá aqui, vou vender esse jogo Vou dar lugar pra outra coleção Tá Assim, é óbvio que às vezes a gente gostaria de ter muito mais jogos que a gente teria Mas a gente às vezes tem algumas limitações No meu caso aqui, a principal Eu moro num apartamento A minha principal limitação é espaço físico Então eu não consigo Ter infinitos jogos aí, né Porque ó, vocês podem ver aqui que tá tudo ocupado Na estante ali de cima tem pouco espaço Então eu não consigo Ter um pouco Não ter muito mais do que eu já tenho Então muitas vezes a gente precisa pra abrir espaço, né Ou às vezes tem gente que também Tem limitações financeiras, né Ou seja, às vezes gostaria de um jogo novo Mas pra poder adquirir ele Às vezes gostaria de estar vendendo algum outro jogo Pra poder, às vezes que não tá sendo muito jogado Pra poder pegar aquele jogo novo Nessa questão do desapego Eu puxo aí a imagem aí do Toy Story, né Naquela questão lá dos brinquedos, né O brinquedo popular, né O mais popular entre os brinquedos Era aquele que era mais usado ali nas brincadeiras, né E aquela que quando o menino cresce Ele começa a brincar menos E aí com isso Ele fica... Ele acaba... Os brinquedos acabam ficando tristes Porque ninguém tá brincando com eles, né E eu tenho um pouquinho essa... Essa concepção, né Na minha cabeça Eu acho que o jogo feliz é o jogo que tá sendo jogado, né Se você tem um jogo aí na sua estante Que ele não tá sendo jogado Ele tá sendo um jogo triste Tá Ele tá sendo um jogo que não tá É... É... Digamos assim Cumprindo o propósito dele nesse mundo Que é estar na mesa E trazer diversão pras pessoas Tá Vou... Vou pegar aí o emocional de todo mundo Que eu sei que quase todo mundo aí É... É... Deve ter dado aquela choradinha no final Lá do Toy Story 3, né Naquela hora ali Que ele brinca ali com os brinquedos da última vez Né E quem não chorou Pelo menos entrou um cisquinho aí no olho Na hora lá e tal Aquela disfarçada, né E aí você vê como os brinquedos Às vezes não queriam deixar ele Né E... Na hora que eles vão pra uma casa Que eles vêm Que eles vão brincar muito mais com eles lá Né Que eles... E eles falam Olha, legal Tipo, eu tinha aquela resistência de mudar Mas... É... É... Consegui sair daqui Né Então assim Eu tenho essa noção Pra ter o desapego aqui Aos meus jogos, né Eu lembro que o primeiro jogo Que eu vendi Ele foi um jogo Que eu tava querendo muito, né Eu tava naquele começo de coleção E... E buscando jogos É... É... Que eram meio parecidos Com os jogos que eu gostava, né Na época eu gostava ali De jogos de dungeon crawler e tal E... E... E aí eu acabei comprando o Flashpoint Por ter essa pegada, né Cooperativa e tal E... Só que foi um jogo que eu botei na mesa Eu sei que tem muita gente que gosta E não é isso que eu tô julgando Mas eu olhava pros jogos que eu já tinha E falava Puxa vida Eu vou sempre preferir jogar um desses jogos Que eu já tenho Do que esse Né E... E esse é meio que o meu critério Pra... É... É... Pra decidir se eu fico Com o jogo ou não Se eu tenho às vezes Muitas vezes um jogo parecido Com aquele E eu falo assim Nossa Sempre que eu tiver vontade Dessa... Dessa experiência Eu vou sempre Aquele jogo ali Me prover uma experiência Que eu gosto mais Do que essa outra Note que eu não tô julgando Se o jogo é bom ou ruim Né Normalmente eu compro o jogo É porque ele é bom Né E... Eu acho que eu nunca vendi Um jogo ruim Né Mas eu vendia jogos Que eu tinha Outros jogos na coleção Que eu sempre ia Dar preferência Em relação Aquele Então não tem por que Ele ficar aqui Ou às vezes eu pegar ele Pra jogar só por pena Só por falar Nossa faz muito tempo Que eu não jogo esse Deixa eu jogar esse Apesar de eu estar preferindo Jogar o outro Tá Bom Então é isso gente É... É... Muitas vezes não vale a pena Ficar com o jogo parado Tem muita gente que fica O jogo muito tempo Lacrada aí Queria A partir desse vídeo Estimular aí O desapego Um pouquinho de vocês Tá Deixa aí nos comentários Como é que foi o primeiro jogo Que você vendeu Como é que eu vou ser em questão Dessa história de desapego Como é que é que dói no coração Passar Mas É... Eu... Eu dificilmente vejo Alguém que Que... Que... Que se arrepende aí De fazer rodar a coleção Certo galera Até mais Deixe seus comentários aí